Esse cara é muito engraçado Um grave acidente no Rodoanel O motorista da carreta morreu depois de tentar fugir do pedágio em alta velocidade O veículo não pagava pedágio desde 2011 Começa a valer a lei que pretende organizar a venda de comida na rua da capital Os comerciantes vão poder usar carrinhos, barracas e furgões Mas vão ter que manter distância das faixas de pedestres, pontos de ônibus e estações de trens e metrô Paga-se bem O governo de São Paulo perece recompensas de até 50 mil reais para quem denuncia criminosos Agora, o SPTV Olá, muito boa noite O motorista de uma careta morreu num grave acidente